Hoje tu tá um nojo, perdi tão maravilhosa Desce rebolando pro reizinho sua gostosa Chamou a atenção de biquíni e fio dental Tão praia, mas que delícia, os cara tão passando mal Quando chega no rega, ela tem para tudo Com esse rabetal que enlouquece todo mundo Hoje tu tá um nojo, perdi tão maravilhosa Desce rebolando pro reizinho sua gostosa Desce rebolando pro reizinho sua gostosa É música nova, hein? Vai se aproximando, vai Hoje tu tá um nojo, perdi tão maravilhosa Desce rebolando pro reizinho sua gostosa Hoje tu tá um nojo, perdi tão maravilhosa Hoje tu tá um nojo, perdi tão maravilhosa Desce rebolando pro reizinho sua gostosa Desce rebolando pro reizinho sua gostosa Chamou a atenção de biquíni e fio dental Na praia, mas que delícia, os cara tão passando mal Quando chega no rega, ela tem para tudo Com esse rabetal que enlouquece todo mundo Hoje tu tá um nojo, perdi tão maravilhosa Hoje tu tá um nojo, perdi tão maravilhosa Desce rebolando pro reizinho sua gostosa 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 Desce rebolando pro reizinho sua gostosa